E aí galera, beleza? Galera, já tenho postado no canal, só que eu não podia fazer com detalhes Por que eu não podia fazer com detalhes galera? Porque essa cabana, essa casinha aqui, ela ficava nesse cantinho aqui E era muito impressado, não tinha como eu mostrar, entendeu? Eu tenho vídeo aí no canal como que faz a... Isso aqui é uma adubação direto no pé, no pé da plantinha No caso, ou gotejamento ou aquele micro aspersor Deixa eu estar explicando aqui, esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora é porque muita gente perguntou como que funcionava e tal Só que eu não moro aqui, tá galera? Aqui é a casa da minha sogra, eu moro na cidade Ah, e como eu demorei para vir para cá, depois de vários meses eu vim para cá, agora eu vou explicar a vocês passo a passo o funcionamento disso aqui Deixa eu falar mais ou menos aqui o que eu entendo Só um segundo galera, só um segundo Mudei a posição aqui Aquela bomba ali galera, pelo que eu perguntei ali, é uma bomba de 10, certo? Ela tem um mangote que pega água lá embaixo no rio Desce ali, ela pega água lá embaixo, beleza? Aí ela sobe aqui Essa bomba aqui, ela joga água muito alta É porque tipo assim, para eu tentar fazer o vídeo Deixa eu dar uma pausada aqui, eu vou mostrar mais ou menos Mas daqui lá, tudo é subida, tá galera? Daqui lá deve dar o que? Uns 400 metros mais ou menos, a altura que ele joga E é muito alto Eu vou estar explicando aqui para vocês, só que eu não vou ligar, tá? Às vezes a pessoa quer que liga, mas eu não posso ligar aqui agora Porque choveu aqui e tal, eu não preciso de ligar Mas eu vou explicar tintim por tintim Vai ficar um pouquinho grande o vídeo Mas vai compensar Espero que vocês gostem aí, que eu ajude bastante aí, beleza? É uma bombinha de 10, 10 CV, né? Que eles falam, 220, beleza? Aí no caso Essa caixinha aqui, ela é aquelas caixinhas de 500 litros Acho que ela é 500 mesmo, porque ela é pequenininha Ela é 500 litros O que vocês vão fazer? Deixa eu mostrar de cima aqui, ó Tem um caninho Esse caninho aqui, ele é virado para baixo, beleza? Esse aqui, ele é virado para lá, certo? Esse aqui, é porque não dá para ver certo Essa caixinha que está vazia Mas dá para você ver, olha Tem um flange, tudo certinho Caninho virado para lá Ali tem outro virado para lá, tá vendo? E esse aqui, virado para cá Quando, deixa eu botar aqui No caso, esse daqui Só vai lá para a bomba Ele é onde, no caso, ele suga A água daqui, ele suga E volta para ser irrigada Lá para cima, entendeu? Tem como errar não, mas vamos lá O lado de lá São três flanges, certo? É um, dois, três Três flanges E cada flange Cada flange, acho que é flange que fala Tem um joelho, uma curva Joga dali para lá Daqui para cá Ali tem um T que vai para lá Nesse T aqui Não vai dar para ver não Que está enterrado Mas aqui tem um T Beleza? Aqui tem um T Aí tem um cano que vai daqui para lá Certo? E o que vem daqui para lá Quando você liga a bomba Que ele puxa a água do rio Ele puxa Passa pela bomba Certo? Entra aqui E vai para cima Para ser irrigado Ele entra aqui Ele vai para lá Abre esse registrinho aqui Ele entra aqui Como tem três Que fica um, dois, três Ele automaticamente Quando você coloca a quantidade de adubo Pode ser o adubo granulado mesmo Tá, galera? Ou líquido, tanto faz O que isso aqui faz? Ele gira Gira, gira, gira Aí no caso Você tem que abrir pouco aqui Para dar conta de encher E derreter o adubo Certo? Quando você vê que encheu Rodou, rodou, rodou bastante Dissolveu o adubo Aí vocês pegam E abrem aquele registrinho ali Aí o que vai acontecer? Ele vai puxar Esse líquido aqui com adubo E vai retornar Para lá de novo Aí ele vai embora Entendeu? Aí no caso ele vai embora Ele vai Faz ele bem concentradinho aqui Ele vai lá para cima Galera Não tem erro Sabe por que não tem erro? Eu estou explicando só o funcionamento Eu tenho dois vídeos Dessa coisa aqui no canal Um eu fiz Na doideira rapidinho O segundo eu expliquei Mais ou menos E esse aqui É o mais detalhado Mas não tem erro A quantidade de adubo É aí que está o porém A quantidade de adubo Vocês vão ter que ver aí É a quantidade Que vocês botam na bomba Ou vocês colocam aí No próprio pé Da plantinha Dá para vocês Terem uma base Entendeu? Aqui eu não sei Como é que eles fazem Eu nunca vi eles usando Mas eles me explicaram Mais ou menos Porque toda vez que eu venho Já fez o serviço De adubagem Certo? Aí dá para ver ali Um caninho Para lá Para cá São quatro tubinhos Aqui ele só puxa E esses três aqui Ele roda a água Para circular E essa água Vem desse tubo aqui Certo galera? Não tem erro não Essa bombinha aqui Ela é de 10 cavalos Que eu falei Ela é 220 Certo? Bifásica 220 Caixinha de 500 Acho que não tem muito O que falar não Mas se tiver uma dúvida Qualquer dúvida aí galera Qualquer Como é que eu posso dizer Deixa eu ver Podia tentar Galera só um segundo aí Que eu vou tentar Ver o que eu faço aqui Para explicar melhor Para vocês Voltando aqui galera Eu tentei até Botar aquela mangueirinha ali Só que vai demorar Muito tempo Para esvaziar Essa caixinha aqui Essa caixinha aqui Eles enchem aí De uma hora para outra aí Para sempre É bom ter água aqui Se caso der entrada de ar Aí tem essa água Reservada aqui Mas galera É isso mesmo Não tem erro Um flange No caso Esse flange ali É 3 quartos Certo? Um flange 2 3 Sempre em X Tá galera? Sempre em X Sempre em X 3 flanges Esses 3 flanges aqui São ligados Um joelho Uma curva Não sei como é que fala aí Um joelho Um T E um joelho Para cá Todos esses 3 Virado Para lá Curva Para cá E a curva Para lá Ligou A água Vai circular Aí quanto menos Você abrir lá Melhor Para dar tempo De dissolver O adubo Que vocês vão botar aqui Tanto faz o líquido Como o granulado Que dissolve também O granulado Como Essa irrigação aqui Ela tem um filtro Lá em cima Que é aquele É o microfiltro Que eles falam É bem fininho mesmo Não passa O adubo Se caso Ele chegar lá em cima Ele vai travar Na lona No filtro E vai ser dissolvido Aí no caso aqui 3 flanges Certo A caixinha de 500 Esse tubo aqui Se não me falha a memória Eu acho que é de 1 polegada Não sei Mas eu acho que é de 1 polegada mesmo Tá vendo Ele vem para cá 1 polegada 1 polegada E essas bichinhas ali É de 1 polegada Para 3 quartos Beleza Não tem erro não galera Não tem erro não A caixinha certinho Deixa eu dar uma afastada aqui Para vocês estarem vendo Melhor como é que é feito Olha A bomba Beleza Entra a água Circula Aí no caso Bem misturadinha Bem concentradinho Você pode botar no Como é que fala Ou no gotejamento Que não entope Que já está dissolvido Ou no gotejamento Ou naqueles microjet Que eles falam Tem vários nomes aí Não tem É Pode ser irrigação também Aquele do De bico Aqueles biquinhos que fica Batendo também Pode ser aquele também Que dá certo O importante é Dissolver O adubo aqui Tanto faz o granulado Como o líquido Não tem erro Galera Qualquer dúvida aí Pergunta que eu vou estar Pronto aí Para ajudar vocês Se eu souber é claro Mas pergunta aí Fica à vontade E é isso aí Espero que tenha gostado Espero que eu tenha ajudado Como sempre E valeu Tchau Obrigado.